Boa noite Chico da Cílio de Recife. Cara, eu te mandei aí uma matéria aí do ruído elétrico aí. Faz dois meses que ele foi lançado e ele esgotou já o primeiro lote e agora teve um aumento aí de 4 mil reais. Será que o segredo do sucesso aí da eletrificação nesse ano, até num período mais breve, marcas grandes lançaram os produtos. Será que se aí a Honda e a Marra trouxesse aí algum produto elétrico, não venderia bem também? A questão ela tem interesse, como você mesmo disse, só que a Renault ela tem um mercado já aqui no Brasil e mesmo assim ela trouxe. Será que também outros montadores, até de carro também, vão passar a trazer para abrir essa concorrência? Abraço. Dacílio, quando a gente fala de mercado de carro e moto, tem muita diferença no quesito eletrificação. Tem uma diferença grande, porque o carro você consegue ter espaço para você distribuir melhor essas baterias, você consegue cobrar um valor maior, você tem mais valor agregado, você não precisa miniaturizar tanto assim. Então, por isso que motos são tão caras comparado a carro, a gente pensa assim, pô, moto é muito cara, né? Principalmente moto de alta performance. Como é que uma moto de alta performance é tão mais cara do que um carro? Ou o preço de um carro é absurdamente mais caro que um carro? Porque tudo é miniaturizado, tudo é menor, tem que encaixar lá. Por isso que nós não vemos motos híbridas, motos com hidrogênio, moto que é bateria elétrica e a combustão. Por quê? Porque são dois motores. É caro, fica caro. Você vai ter que colocar um motor na roda, um motor a combustão, você vai ter que colocar um compartimento de bateria, que é pesada a bateria e ainda vai ter um tanque de combustível. A relação peso-potência não bate, não funciona. Não existem baterias miniaturizadas e leves o suficiente para você ter autonomia legal. Ou motores miniaturizados o suficiente para você colocar num cubo lá da roda, pequenininho, e dar uma potência de x cavalos. Não tem isso. Num carro você consegue ter uma distribuição melhor para você ter carros híbridos. Então esse é o ponto de singularidade que o carro já está alcançando aí e de ou seguir uma linha de híbrido, que é o que, por exemplo, a Kaoa Sherry já está implementando. Acabou de ser anunciado que a Kaoa Sherry vai colocar até o final do ano carros híbridos à venda. Então quem comprou aí o Tiggo 8 agora só a combustão se lascou. Final do ano eles só vão colocar agora carros híbridos e a tendência até 2024, 2025, aí só carro elétrico, a Kaoa Sherry. A Renault agora colocando o pezinho na água com o Kwid. Então quando a gente fala de mercado de carro, se consegue fazer isso, tá? Colocar o carro elétrico ou o carro híbrido. Quando a gente vai para a moto o buraco fica mais embaixo. Tudo é mais complicado e a Honda, a Yamaha, mas principalmente a Honda, eles sabem disso. Eles sabem que a ainda existe um mercado consumidor de combustão gigantesco no Brasil. Isso não vai mudar até 2035. Não vai, galera. 2035 é a mudança de chave da Honda. Podemos dizer que até 2030 a Honda lance seus primeiros modelos elétricos das motos principais. Antes pode ser que ela traga uma PCX elétrica. Pode ser, mas com aquela baixa autonomia, aquela coisa ainda. Mas 2035 pra moto será o momento da grande virada. E ainda tem muito tempo, porque combustão pra moto ainda vale a pena no Brasil, porque são econômicas, tem autonomia, você não precisa ter um sistema como algumas marcas estão criando aí, sistema de switch, de troca de bateria, porque tudo isso demanda criar uma infraestrutura grande e mudar o modelo de negócio, que a Honda ainda não quer mudar o modelo de negócio. Qual é a mudança do modelo de negócio? De sair de venda de produto pra prestar um serviço de locação. Você não vai comprar mais a moto, mas sim você vai alugar a moto. Você vai pagar uma mensalidade e você vai ter, que é isso que algumas empresas de motos elétricas aqui no Brasil já estão pensando em receita recorrente. Não vão vender motos. Muito em breve você vai ver uma marca de motos elétricas que não vai mais vender moto e sim vai vender o serviço. Você vai pagar por uma mensalidade, vai pegar a moto, vai rodar, vai ter aí troca de bateria gratuita e vai pagar uma mensalidade. É bom? É ruim? Eu não sei. Não vejo nada ruim nisso. Mas eu também não vejo nada bom, porque eu não vou ter o produto. Não é meu. E é um pensamento ainda, eu que sou dos anos 70. Eu nasci no final dos anos 70. É um pensamento meu. Dificilmente eu vou mudar. Mas os meus filhos, provavelmente eles não vão estar nem aí. Tipo, passa o cartão, eu quero usar o carro, eu quero usar a moto. E tá tudo bem. Meu pai pensava assim. Minha filha, meu filho vão pensar assim. Ah, eu não tô nem aí, pai. Me dá o cartão de crédito aí, passa aí, eu vou pegar o carro ali no ponto. Ou então o carro vem aqui, para aqui em casa e autônomo, né? Vai lá, para, meu filho vai lá, entra no carro, acabou. E vai usar por um mês, dois ou quando quiser e depois devolve. Ou a minha filha. Isso vai ser real. Mas nós que somos das antigas, a gente quer ter o veículo. Então, a gente tá num momento de transição. A Renault, ela já foi uma das primeiras, ela foi uma das primeiras montadoras do Brasil a anunciar aluguel dos seus carros, né? Você aluga o carro, você não precisa comprar, você vai pagar um aluguel. Depois a Volkswagen foi na onda. Então, esse é o momento das grandes mudanças. Para a motocicleta, eu particularmente, eu não vejo a eletrificação ainda como... A eletrificação ainda é muito incipiente. Tá tendo venda boa. A Volts, por exemplo, tá vendendo bem. Só não consegue entregar, mas tá vendendo bem. Tem muita demanda para a moto elétrica, mas ainda vejo como algo muito incipiente, sabe? É hype, mas não tem sustentabilidade. Por que não tem sustentabilidade? Porque não dá para você rodar com uma moto dessa tranquilamente por um dia. Você fica com o Fufu no ponto. Eu digo isso como proprietário de moto elétrica. Você não vai rodar o dia inteiro sem ficar com o Fufu no ponto. A não ser que você leve o carregador nas costas, tá? Porque muitas dessas pessoas... E eu não tô fazendo uma crítica. Ah, veículo elétrico não presta. Eu adoro veículo elétrico. Eu quero ter um carro elétrico, tá? Moto elétrica eu não faço questão. Eu prefiro a combustão ainda. Mas carro elétrico eu quero ter. Porque não é o meu veículo principal. É a moto meu veículo principal. Mas quem tem uma moto elétrica hoje tem que andar... Para andar tranquilo, entre aspas, tem que andar com o carregadorzinho na mochila. E não é leve não, tá? O carregador de moto é pesado. Você não pode largar o carregador de moto no banco... No banco da moto. Por quê? Com o chacoalhar da moto, esses carregadores, eles são muito sensíveis. Se você larga lá no bagageiro da moto, ele vai tomar porrada e vai... E quebra. O troço quebra mesmo. Então o que você tem que fazer? Andar na mochilinha, é pesado, é um trambolho. E aí todo lugar que você parar, você vai ficar pensando, pô, eu vou ter que carregar a moto. Porque me deu... Apareceu um compromisso, eu vou ter que andar mais 20 quilômetros. Será que dá? Não dá. Porque é uma moto hoje... A melhor moto, na minha opinião, do mercado é a EV1 Sport. É a melhor, tá? A melhor scooter do mercado. É a mais confiável. Ela vai 100 quilômetros de autonomia com duas baterias. A Super Soco também é muito boa. Também é a mesma coisa, 100 quilômetros de autonomia. Não vai passar disso, galera. E aí, ah, mas 100 quilômetros dá de boa. Galera, só para vocês terem ideia, para eu ir daqui até o centro da cidade, daqui onde eu moro, ao centro da cidade, são 25 quilômetros. 25 quilômetros. E de volta são 50. E se eu quiser fazer mais algum outro trajeto, sair um pouquinho, são mais 20, eu já entrei no limite. Se eu chegar aos 70 quilômetros, eu já tô no limite. A moto, ela não vai ter o mesmo rendimento. Não vai. Pra quem acha que moto elétrica, quando você passa dos 50% da bateria, tá na mesma coisa? Não tá. Ela perde a potência. Ela não fica a mesma coisa. E aí você vai ficar com o fufu no ponto, vendo lá, e você vai ter que tirar a mão. E aí, quando você entrar numa via expressa, como é que você faz? Vai ficar andando a 40 por hora? 50 por hora? Não dá, galera. Então, moto ainda tá nesse estágio. Carro, eu já rodei num Renault Zoe e eu achei incrível. Mas também você fica com o fufu no ponto, Fih. Você vai ter que desligar ar-condicionado, você vai ter que começar a desligar umas coisas. Quando o carro começa a chegar num nível crítico lá de bateria, você tem que desligar tudo. Porque ainda não tem autonomia. Um carro desse tem autonomia aí de 200 km. Acredito. Pelo que eu tô vendo aqui, 200 e pouquinhos quilômetros. Pelo que o Dacilio mandou aqui, ele atinge 130 km por hora, velocidade máxima, e tem uma autonomia de 265 km. Desculpa. Uma autonomia de 265 km em ciclo combinado e 298 em ciclo exclusivamente urbano. Ó, esses 298 em ciclo exclusivamente urbano. Isso aí é, provavelmente, pra você andar a 50 por hora, 40 por hora, tá? Essa conversa mole aí de 300 km de autonomia é pra você andar igual a uma bicicleta. Enfim, são autonomias baixas baixas ainda. Mas, é... Pra carro, eu acho que tá tendo uma mudança legal. Dentro de cinco anos, eu acho que a gente vai ter aí muito carro elétrico. O preço talvez baixe, mas... Vendo essa loucura que a gente tá vendo, eu não sei. Agora, moto vai demorar, viu? Moto vai demorar. A gente vai ter várias motos elétricas entrando no mercado, mas nenhuma, nenhuma que eu diga assim, pô, vou abandonar combustão e vou ficar só em elétrica. Porque eu quero viajar, eu quero ter a liberdade de, pô, não quero ficar andando com carregador. Infelizmente, não existem aqueles carregadores que você para no shopping e conecta lá e carrega moto. Não tem ainda, galera, não tem. As motos elétricas que nós temos hoje são aqueles carregadores de tomada normal. Aqui no shopping de Salvador, eu acho que em parceria com a própria Voltz, eles colocaram e eu achei massa. E eu, pra vocês entenderem que eu não tenho nada contra a Voltz, eu acho legal as iniciativas que a Voltz tem feito com infraestrutura em algumas cidades, tem sido incrível. E eles, parece que, não sei se qual é a parceria com a Voltz, e você tem lá pontos para carregar a moto com a tomada 110, 220, né? Porque é bivoltz, né? 110, 220. Mas, aí eu penso, tá, aí eu vou botar lá meu carregador na tomada e se roubarem meu carregador. Se roubarem. Meu carregador fica lá pendurado, e aí? Uma uma cebosa vai lá e rouba meu carregador. Não dá. Qual a vantagem de você ter aquele carregamento lá, que você vai lá e pluga? Porque não tem carregador. Você vai lá, pega a tomadona lá, aquela tomada lá convencional de carro, e conecta no veículo. Você não tem um carregador. Carregador é tipo uma fonte externa, galera. O carregador dessas motos hoje é como se fosse uma fonte, imagina uma fonte de laptop, só que desse tamanho. Desse tamanho aqui. Tá? Desse tamanho. É desse tamanho. Então, é uma fonte externa. Você vai lá, conecta na moto e conecta na tomada. Não é absurdamente pesada, mas deve pesar em torno de dois ou três quilos. Mas ela fica externa. Ela fica do lado de fora. Não dá pra você... Ah, coloca dentro do banco. Não pode, porque superaquece. Tanto que ela tem um cooler dentro, que é pra circular, porque ela esquenta. Então tem que ter circulação. Não dá pra você simplesmente fechar a tampa, bota no banco embaixo e fecha e vai lá pro shopping e ninguém rouba. Não! Tem que circular. Se não superaquece, você vai danificar o carregador. Então como é que faz? Então ainda não existe, pras motos que a gente compra hoje, um carregamento que você pega lá aquela tomadona de carro normal e conecta na moto. Ainda não. Espero que isso mude. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.